Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer o Naruto. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhuma aula. Bom, a gente vai começar fazendo o sapato dele. Eu tô usando aqui a massinha preta e vou modelando aqui direto no pezinho. Lembrando que o corpo e a cabeça. Já tenho uma aula aqui no canal ensinando como faz. É só dar uma olhadinha lá. Eu já colei aqui os pedacinhos de massinha no tornozelo, na frente e atrás. E com o meu pincel de borracha eu vou emendar todas essas partes. Agora com uma bolinha de meio centímetro eu fiz um rolinho, achatei e vou fazer o solado do sapato dele. Para fazer a calça dele eu tingi a minha massinha natural com tinta óleo na cor laranja de cádmio número 325. É o número dessa cor. Eu abri uma massinha com 2 milímetros de espessura e vou colocar aqui na perna dele. Vou emendar aqui essa parte e vou fazer isso nas duas pernas. Eu peguei aqui uma bolinha de meio centímetro e vou fazer aqui a parte do bumbum dele, para não ficar tão reto. Aí eu vou colocar essa massinha e vou emendar com a calça. Só passar a água e o pincel de borracha e alisar bem. Para fazer a blusa dele eu peguei também um pedacinho de massinha com 3 milímetros de espessura e vou colocar aqui na parte de cima. Aperta bem para ela unir com a calça. Com a minha estequinha agulha eu vou apertar aqui essa parte ó, porque vai ser, eu vou colocar um detalhe da blusa dele. Então eu quero que fique um pouquinho mais funda. Aí você já aproveita e faz as marcações da calça. Eu estou colocando aqui ó, esse detalhezinho que ele tem na blusa. Eu abri um pedacinho de massinha com 4 milímetros de largura. E vou colocar aqui e vou apertar bem para ele unir com essa blusa. E vou puxar o excesso de massa para baixo. Você vai olhando na referência para ver como que é a blusa dele. Coloquei mais um pedacinho de massa, vou emendar aqui essa parte e vou puxar essa parte de cima para não ficar tão alto na hora que eu vim com a parte preta. Só vou colocar aqui e vou emendar. Essa parte aqui de cima do ombro você tira e agora é só emendar com o pincel de borracha. Eu vou fazer aqui uma marcação bem no meio da jaqueta dele, aonde vai ser colocado o zíper. Você coloca aqui esse detalhezinho que ele tem na perna. Eu peguei uma massinha branca bem fininha e vou colocar aqui. Vou apertar com a minha agulhinha e vou colocar a massinha preta em cima. E vou apertar de novo para ela unir bem com a parte branca. Com a massinha preta vou fazer aqui, ó, um bolsinho e vou colar aqui na perna dele. Fiz um rolinho bem fininho com a massinha cinza e vou colar na jaqueta para fazer que é um zíper. Vou dar várias marcadinhas com a minha faquinha. Para fazer o braço eu estou usando 2 gramas de massa. Eu vou modelar a mão dele aqui, vou fazer a marcação dos dedos e vou modelar essa mão fechada. Deixe a mão secando de um dia para o outro para depois a gente vestir a blusa. Só vou colocar uma massinha preta aqui em volta, vou unir essas duas partes. Vou cortar aqui na diagonal para poder encaixar no corpo dele. Você passa cola e cola o braço aqui no corpinho. Eu vou pegar um pedacinho de massinha preta e vou fazer a emenda. Só estou passando água para unir aqui as duas partes. Alisa bem para não ficar aparecendo a marca da emenda, do braço com o corpo. Vai olhando na referência para ver os detalhes que ele tem na roupa. Coloquei a bolinha vermelha na parte de trás, vou fazer o bolsinho que ele tem. E vou fazer também esse detalhe que ele tem aqui no braço. Com a tinta prateada, eu vou pintando os detalhes da roupa dele. Vou pintar aqui o zíper. Para fazer o cabelo, eu estou usando aqui 20 gramas de massa. Eu tingi essa massinha de amarelo. Coloquei um pouquinho de branco para a massinha quando secar não ficar transparente. Eu tingi a massinha natural. Vou colocar aqui na cabeça dele, vou encapar. E já vou começar a fazer as marcações do cabelo. Eu fiz aqui oito pedacinhos de massa com um grama cada. E vou colocar no cabelo para fazer essa parte de cima que ele tem. Vou colocar aqui e vou emendar com o cabelo. Nessa parte aqui, você não pode deixá-la muito alta. Ela tem que ficar bem baixinha. Aperta com o dedo, porque vai ser encaixado a faixa preta que ele tem. Eu coloquei aqui mais um pedacinho de massinha amarela para fazer esse detalhe que ele tem perto da orelha. Para fazer a faixa, eu medi na referência a largura. Eu abri a massinha com uma espessura de 3 milímetros. Ela ficou um pouco grossa. Aí você coloca ela bem perto do olho. Ela fica bem próxima do olho. Aperta bem para ela unir na cabeça. Eu fiz em duas partes. Coloquei primeiro a parte da frente e a parte de trás. A parte de trás, ela é um pouquinho menor, mais fina. Aí você emenda com a parte da frente, deixa bem lisinho e faz as marcações. Vou colocar aqui a parte de trás. Peguei aqui duas fitinhas do tamanho do cabelo, uma bolinha de 1 grama e vou fazer a marcação de nó. Eu estame na câmera de 3 milímetros. Eu estou אלho para você. Eu estou a jobbar da frente, deixa bem uns hydrogenar小 получится. Eu estou a sistema de papel nasce, então eu coloquei nhancação de número 505 milímetros. Eu estou a para colocar da frente. Eu estou a Republica do особo Eu estou a cala, do meu uso nacer. vou começar a fazer a parte do cabelo dele, a parte de cima todos esses pedacinhos tem um grama então eu fiz uma bolinha, uma coxinha e vou colocando aqui em volta do cabelo todo vai olhando na referência para ver o lugar certinho aonde coloca você vai colocando e vai emendando com o cabelo esses pedaços tem que ficar todos emendados coloquei desse lado e você faz a mesma coisa do outro lado coloca na mesma posição esses dois pedaços aqui da frente tem um pouquinho mais de massa tem um grama e meio cada um você coloca ele bem próximo aqui do rosto aqui esse outro pedacinho tem um grama e esse daqui do meio tem um grama e meio que ele é um pouquinho maior e você vai emendar deixa todas as partes todas emendadas e eu vou continuar com as partes emendadas e vou continuar colocando a parte de cima do cabelo todos esses pedaços aqui tem um grama de massa eu vou olhando na referência para ver o lugar certinho onde coloca e aí e aí já terminei de colocar agora vou emendar todas essas partes aqui com água e com meu pincel de borracha já ficou prontinho o cabelo já deixei ele secar e vou fazer o detalhe que ele tem aqui na frente da faixinha dele eu peguei um pedacinho de massinha coloquei três bolinhas de cada lado achatei esperei secar aí eu pintei com tinta prateada e fiz o desenho depois você vai passar cola e colar espera secar para colar veja bem o lugar certinho olhando na referência e cola eu esperei secar a faixinha preta e essa plaquinha também aqui no rosto dele eu já fiz as marcações que ele tem olhando na referência passei o verniz no olho e colei a base de acrílico espero que vocês tenham gostado dessa aula e se você ainda não é inscrito se inscreva para não perder nenhuma aula que eu coloco aqui toda semana e se você ainda não é inscrito 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 Obrigado.